E aí pessoal, aqui é o Henrique trazendo mais um vídeo pra vocês Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Rikinho Games Eu trago hoje a parte 4 de Orion Sandbox em Rensed aqui no canal Obrigado a todo mundo que tá apoiando essa série diferente Que tá curtindo muito esse game que particularmente é muito, mas muito bom É um jogo mesmo muito da hora Galera, eu joguei offline como eu já tinha falado em outras partes da nossa série E beleza, eu fiz muitas coisas, eu tô aqui num subsolo praticamente Quero mostrar pra vocês algumas coisas que eu consegui jogando em offline Inclusive eu tô aqui, meio que numa casa basicamente aqui Galera, eu consegui um minério muito raro praticamente Eu acho que ele é raro É o Energe Crystal Esse aqui é um minério muito difícil de encontrar galera Eu acho que ele só perde para o Solid Eu acho que é assim, uma coisa assim do tipo Eu não sei Mas esse é um minério muito raro E ele é um minério que serve pra fazer muitas coisas Aqui ó Vou mostrar aqui ó Pra vocês ó A gente consegue fazer uma Golden, uma picareta de ouro E pra fazer essa picareta de ouro precisa desse Energe Crystal E basicamente eu acho que essa picareta de ouro é mais eficiente que a picareta de Iron de Bronze E ela só perde em quesito de eficiência para essa picareta de Solid E algumas coisas aqui que eu peguei mesmo aqui dessa casa como essa mesa de alquimista e algumas coisas de decoração Essas coisas aqui galera Agora eu sei a utilidade Então serve pra gente estar criando poções Então são basicamente ingredientes para se criar poções Eu vou pra casa porque basicamente ó A minha espada aqui, minha arma Que é a Rude Mace Ela tá danificada Então é muito perigoso eu ficar aqui Sem uma arma Beleza? Então vamos lá E agora vai complicar pra me passar aqui Vai complicar pra me passar aqui Sabe, eu vou me matar Ok, eu me matei porque a gente ganha mais tempo né basicamente Neste episódio de hoje eu pretendo fazer uma armadura E vamos aqui ó, nas nossas Quert E vamos ver O que eu já fiz aqui né, que eu já completei basicamente De novo eu acho que nada Nada Mas então tem algumas coisas aqui muito fácil da gente tá completando Então ó Tipo essa aqui que é uma plantação Esse do Pet também Deve ser fácil É Tem umas Quests bastante fáceis de fazer ó Como essa aqui também é a arma de fogo né Basicamente E essa aqui que é a que eu vou fazer hoje ó Que é de armadura ó Basicamente Beleza? Essa armadura eu pretendo fazer de ferro Então vamos ver aqui Como é que tá de ferro aqui Vamos aqui ver É... De ferro Tem ouro aqui Temos aqui 20 20 é... Minérios de ferro Caraca eu tô com muito lag Meu Deus Gente Me desculpe pelo lag Esse joguinho aqui ele é Via internet Então complica um pouco Vamos lá e ele é cheio de... De... Monstro É cheio de... De criaturas E isso causa... Um lag grande Olha aí véi Como é que tá É... Eu vou bem aqui na fornalha Certo Caraca é só isso que eu tenho de ferro? Vamos lá Vamos ver aqui Armaduras de ferro É... Eu acho que não vai dar de fazer 16 22 Caraca véi Não vai dar de eu fazer É... O que eu quero Ah não Eu tenho 21 aqui Ah sim Vai dar sim Porém a gente vai Gastar muito ferro Certo Então temos 7... Ouros aqui É... Irons Perdão 29 Caraca agora eu tô muito indeciso Porque se eu fizer essa armadura Eu vou gastar muito Iron véi Eu vou tá Gastando muito iron Então vai sair caro pra mim Mas eu preciso basicamente dessa armadura Pra me ganhar mais proteção Porque Eu preciso explorar É... O subsolo do Orion Sandbox Então Fica complicado Temos aqui essa espada E eu vou ter que consertar ela Porque ó Eu vou fazer o seguinte aqui ó Eu vou Quebrar essa mesa Ah cadê? Cadê minha picareta Picaretinha Ok Eu vou colocar essa mesa aqui ó É... Uma mesa de iron Que eu encontrei Nas minhas Explorações Agora eu coloco aqui E eu tenho também As cadeiras Isso aqui Ok Certo Ah eu tenho que olhar Meu baú de recompensas E... Ok Temos aqui um capacete É... Um capacete Space Force Interessante Porém Eu... Eu só posso usar No level 6 E agora que eu tô no level 3 Então Tá longe Basicamente Tá muito longe A cadeirinha fica Aqui Mas eu fui burro Viu Beleza Ah Gente eu tenho aqui Uma instante Uma bookcase E eu vou colocar Não vai dar É muito grande Não vai dar Infelizmente não vai dar Eu vou ter que colocar Ih caraca Mano Tá muito lotado Aqui velho E beleza Eu já tenho quase Os 7 Praticamente Dessa Space Force Eu tenho aqui A calça Eu tenho Peitoral A parte do peitoral E tenho um capacete Então só falta A bota É Eu vou jogar Aqui Esses itens Não queria jogar Aqui Mas vai ser o jeito De jogar Aqui Certo Aqui eu tenho Mais cristalzinhos De energia Coloco esses aqui 41 Caramba Eu acho que dá Da gente fazer Nossa Picareta de gold E eu vou fazer Então vamos lá Eu preciso de ouro Vou pegar isso aqui Eu preciso de ouro Já já eu vou ver Ali na fornalha Se os ferros Foram todos fundidos Então já já Ah esse aqui é Aqui o ouro Caraca eu tenho Um pouco ouro Porém ó Eu tenho pouca barra de ouro Mas eu tenho aqui ó Bastante minério de ouro 26 né É bastante Praticamente É bastante pra mim Então Vamos aqui A gente precisa Fazer uma Picareta nova Uma picareta Que creio eu Que é mais eficiente Que as minhas outras Então Vamos lá Eu preciso Requer a Anvil Então Beleza Vamos lá No Quais são os materiais Meu Deus O que eu fiz Não faço ideia De o que eu fiz Porém eu perdi ouro Então Vamos lá É Eu vou colocar isso aqui E aí a gente faz A nossa picareta De ouro Basicamente Beleza Ah Antes Eu vou pegar Aqui Eu acho que tá aqui Meu skate card Caraca Onde é que tá Esse skate card Aqui Não Não Key card Aqui Vou pegar dois Coloca aqui Tirar esses materiais Aqui que é inútil Praticamente Certo Ok Vamos fazer A nossa armadura De ferro E vamos lá Aqui em partes É Armaduras Gente Eu vou gastar muito Caraca Ó Armadura de ouro É Vamos lá Poxa Preciso de uma Anvil Ah não Não acredito Ah sim Vamos ver aqui Foi 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 Ah moleque Vamos lá Coloca aqui Beleza Estamos equipados Lindo demais Agora eu coloco Assim Eu vou reparar Bem que minha espada De Ah Cadê os bronzes Não tem um bronze Mano Tá muito bonitinho Pena que não é A melhor armadura Do jogo É uma pena Beleza Sim galera É o seguinte Por que que eu reparei A minha espada E por que que eu fiz Essa armadura Porque basicamente Eu vou Para Para um local Aqui no subsolo Que lá eu encontrei Alguns Eu posso dizer Baús Entre aspas Não é baú É uma coisa Que precisa É Tá utilizando O keycard Ok ó Essa porta É muito da hora Só que eu vou Estar mudando Depois Vou colocar Outra Aqui Quer dizer Eu vou colocar Outra Do mesmo jeito Deixa eu matar Esse bichinho Aqui Beleza Eu vou ter que Expandir mais A minha casa Então Isso eu vou Estar fazendo Em offline Certo Vamos lá O local É muito longe Então Vamos ter que Andar um pouquinho Morre Toma aí Filhão Beleza Certo Ah Deixa eu salvar Essas coisinhas Daqui Caraca Essas coisinhas Aqui Dá trabalho Mesmo Vai Beleza Todo mundo Morreu Caiu Morreu De distância Não Não adiantou Ir nada Mano Essas coisinhas Chato demais Beleza Se eu não estiver Enganado É pra cá Esse local Então Eu espero Que Eu esteja Certo Morre Ok Eu acho Que eu já cheguei Galera Sim Já cheguei Pera aí Mas tem inimigos Aqui Eu preciso Matar esses carinha Beleza Me desculpe Pelo lag Galera Me desculpe Pelo lag Mesmo Galerinha Certo Então Eu vou ter Que matar Esses inimigos Pra eu poder Acessar isso Ok Galera Então Beleza Eu consegui abrir Porque eu estava Com keycard Certo Então Caraca Mano Olha quanto ouro Onze Temos aqui Um Uma Alguns itens Sei lá Não tão Legal Basicamente Interessante Isso É isso aqui Daqui Ah Itens bestas Eu pensei Que Opa Esse Esse inimigo É muito ruim Esse inimigo Que explode Imaginei Que fosse Itens legais Mas não Caraca O Karen Ele morreu Feio Viu Vamos subir Aqui Aparentemente Aqui é uma Casa Submessa Pela água Então vamos Entrar aqui E Caraca Não posso morrer Não posso De jeito nenhum Morrer Aqui Opa Peraí Quase eu morro Caraca Esses caras É muito chato Eu consigo Acessar os baús Daqui Opa Consigo De boa Olha Tem mais um Ali Tem mais um Objeto Ali Galera Ó Então Vou acessar Aqui Ó Porra Uma Uma Golden Uma espada De ouro E vamos ver Se ela é Muito Eficiente Dando 14 Bem Ela é muito melhor Que Que essa minha espada De bronze Com certeza E temos aqui Algumas Munições Muito ouro 41 Uma dinamite Eu vou pegar Esses Teleport Também Aqui Cadê Os outros Tinha pegado Outros Não Uma bateria Uma plasma Bacterium Bacterium Eu acho que é assim E tem Uma Temos Umas Poções Aqui É Não sei Não Não entendo De boa De boa Conseguimos Itens legais Aqui Nesse Nessa casa Submersa E aqui Mano Que isso Conseguimos Conseguimos Bastamos Duas Duas Dois Cards Porém Conseguimos Bastante Ouro Isso é Interessante E galera É o seguinte Eu vou ficando Por aqui Com mais um Vídeo de Orion Sandbox Em Hensed Então Eu já andei Eu já andei Bastante Para cá Então É uma Região Que eu quero Estar Explorando Com vocês Beleza Ó Vou Para cá Descer Bem aqui Ó Deixa eu matar Esse Bicho Aqui Vou morrer Caça Morre Então Galera De novo Espero que vocês Tenham gostado Desse Vídeo Semana Que Vem Ou Talvez Daqui A Dois Semana Eu vou Continuar Daqui Porque Aqui Tem Bastante É Energia De Cristal É Interessante Eu Estar Explorando Em Vídeo Com Vocês E Eu Encontrei O Inferno Praticamente Aqui Entre Aspas Então É Interessante Eu Estar Explorando Com Vocês Basicamente Eu Não Estou Tão Forte Para Enfrentar Outros Inimigos Porém A Gente Já Tem Um Kit De Armadura E Isso Já Está Valendo Muito Beleza Isso Já Está Valendo Muito Comer Um Pouquinho Esperar Aqui 57 56 Segundos Então Falou E Até O Próximo Vídeo De Orion Sandbox Em Rens Tchau Galera